Lady Boy Productions Olá, galera! Tudo bom? Como é que vocês estão? Quer dizer, não é a voz dela, tá? Mas, enfim, basicamente eu acho que é isso que ela quer dizer Cara, que louco, né? Uma mãozinha assim Mano, sério, essa mão aqui, velho, de verdade, você pode zoar muito com ela É, tipo, fica puto com a galera Que isso? Para com isso, cara Ai, que isso? Para de me bater! Você não precisa me bater, cara Eu só tô, tipo, te corrigindo Você não pode simplesmente fazer qualquer coisa que você quer fazer aqui ao vivo pras pessoas, entende? O quê? Para! Para, cara! Para com isso, meu Cara, que mão... Meio ousada essa mão, vocês não acham, de verdade? Eu, hein? Que isso? Para! Para com isso Cara, essa mão aqui, ela merece uns tapas, de verdade Porque é muito perturbada Se deixar, ela, tipo, deixa lá, tipo, é Ah, ela tá cansada Ah, ela tá cansada Ela tá cansada, cara Bi... O quê? Hã? Para! Assusta pessoas correndo em direção delas e gritando Me solta, porra 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 Cuida da boa, cuida da boa Ah, pegadinha, mano Ah, pegadinha, é Ah, me solta, porra Só foi, só foi Tá atirando É, pegadinha, mané Pegadinha, mané Câmera escondida ali, duro Pegadinha, mané Câmera escondida lá, mano Puta, puta, mano Me solta, porra Me solta, porra Me solta, porra Ai, moça, eu vou proibir assim Amei, Glória Me solta, porra Me solta, também Vocês tomaram susto? Tomaram Ficaram com medo? Não Por que? Eu só queria exagerar assim Me solta, porra 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 Tomou susto, mané Sei lá, eu olhei Pegadinha, mané A pegadinha Pois é, galera Só está começando o desafio mix de hoje Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito Clica no gostei Vamos bater mais de 200 mil likes Porque esse vídeo merece mais de 200 mil likes Quem mandou o desafio agora foi o GSS Separa, mano Ele falou o seguinte, mano O desafio eu chegar em alguém E ficar gritando e falando coisas estranhas Eu vou simplesmente abordar algumas pessoas Vou fazer exatamente isso daqui Vamos lá, se liga, vai Ou se tra mais de 1990 Aí, gemeéqu Շ evolved Dentro 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 Det Dentro 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 Eu não entendo, eu não entendo. Gostrovane e catapruita! Fruta tem! Hein? Fruta tem! Gostrovane e catapruita! O colê da fruta tem! Fruta tem! Gostrovane e catapruita! Tem! Coisa fruta tem! Manga! Hein? Manga! Gostrovane e catapruita! Fruta! Catapruita! Gostrovane e catapruita! 2,4! Coru escutrovane? Essa aí! Essa aí também! Chega de noite, filha brecha Let's go Vocês viram do Tchavio? Agora se liga já nesse daqui, mano Quem mandou foi a Jéssica Macedo Ela falou o seguinte Chega de noite uma pessoa, senta do lado dela e finge que tá conversando com espíritos Depois sai gritando que não quer falar com espíritos Sabe o que eu pensei? Eu não fiz a noite, mas eu fiz em um local movimentado com a galera Convidei alguns amigos meus pra participar dessa pegadinha Foi basicamente assim, se liga Você pode me passar uma informação, por gentileza? É o que acontece É que eu, infelizmente, eu acabei morrendo nessa parte aqui E eu tô perdido no tempo Eu sei que deve ser muito difícil pra senhora acreditar Mas atualmente só a senhora me enxerga e mais ninguém Olá E aí? É, mano É que eu tô perdido no tempo, sabe? Eu meio que morri aqui, nesse exato local Eu sei que é difícil pra vocês acreditarem Mas vocês podem perguntar pra qualquer pessoa que passar aqui É sério? Amigo Você pode vir aqui rapidinho? É que eu morri aqui, sabe? Eu morri aqui, nesse exato momento E eu tô perdido no tempo, entendeu? Sabe quando a pessoa tá perdida no tempo, quando ela morre E ela não sabe pra onde ir? É exatamente isso Eu tô perdido no tempo e eu não sei pra onde ir Eu te chamei aqui pra te falar que eu sou uma pessoa morta Que eu morri por aqui e eu tô perdido no tempo Pergunta aquele rapaz se ele tá me vendo Pergunta ele, chama ele e pergunta ele Chama ele e pergunta Fala rapaz, chama ele Chama ele e pergunta Olha, eu acho que ele vai te perguntar alguma coisa Chama ele também Como é que vocês estão? Bem Vocês são do mundão, né? O quê? Vocês são do mundão, né? Não, claro que não Nós somos do mundão, nós somos do mundão Vocês não curtem rock? Não Vocês três estão vendo, sabe o quê? Uma alma penada, uma pessoa morta que morreu aqui há um tempo E só vocês três estão vendo, mais ninguém Vocês podem perguntar a qualquer pessoa que estiver passando por aqui Eu permito que alguém me veja Só quem eu quero E mais ninguém Depois disso, a gente vai negociar Pergunta aquele rapaz ali Pergunta esse rapaz se você me vê, se ele me vê Pergunta esse outro rapaz aqui, se ele me vê Chama ele Eu tenho um aviso pra vocês A senhora pode perguntar isso pra qualquer pessoa Que eu estiver passando aqui na rua Entende? Eu só preciso enviar uma mensagem Por você Por alguém que consiga me enxergar Só pra entender de verdade Essa realidade Entende? Pergunta pra esse rapaz que tá vindo Pergunta se ele me enxerga Chama ele e pergunta Chama ele e pergunta Vê se ele tá me vendo Oi menina Oi Tô atravessada Vamos Caralho Quero acalma Você também tá me vendo agora? Estou Olha tudo Você não tem medo de mim? Não Eu só tô morto Me volto Mas eu não vou pegar você Tá bom, obrigado Você também precisa de alguma coisa Cara, é só você que tá me vendo Mas ninguém Você tá falando sério? Sim Você pode perguntar Chama aquele cara ali e pergunta pra ele Pergunta se ele tá me vendo Eu acho que tem um cara aqui É certo Tem um cara aqui Você tá vendo aí não? Não Você tá vendo aí não? Vai pegar ele Não, para velho É certo Você tá vendo aí Para Oi Oi Eu acho que ele tá voltando Para te perguntar alguma coisa Aí você aproveita e pergunta Se eu estou vivo ou se você está me vendo Sabe o que você vem pra ir pra Calhacica? Aqui mesmo Aqui ele tá no meu, exatamente Calhacica? Pergunta se ele me vê Se ele me enxerga Quem é ele? Hã? Quem é ele? É isso aqui? Hã? Tá afiliado aí Pode perguntar pra qualquer pessoa Ninguém me enxerga Apenas você É um privilégio É uma emoção que eu soube É um privilégio Eu morri aqui faz um tempo Você deve estar soltando Pergunta se ele me enxerga Pergunta se ele me enxerga Pode perguntar Pergunta Chama ele Rápido Pergunta Chama ele Pergunta se ele me enxerga E se ele me enxerga Alguém? O que? O que? Não sei Mãe Ok Tô indo lá Obrigado Ninguém tá me vendo, moço. Só você, moço. Ninguém tá me vendo. Ninguém tá me vendo, moço. Tô brincando, me vendo a uma pegadinha. Olha lá, você tá querendo a pegadinha, tem uma escondida. Tomou justa? É brincadeira. É brincadeira mesmo. Vamos continuar o desafio de um vídeo aqui agora que tá foda. Se ainda não clicou no like, clica no gostei, mano. Clica no gostei e compartilha com geral os seus amigos no WhatsApp. E comenta também a parte que vocês estão mais curtindo do vídeo, beleza? Comenta aqui embaixo que é muito da hora, é importante o seu comentário. Se você liga só nesse outro desafio, anuncia um assalto com uma salsicha na mão. Manda salve. Mano, um salve pra você, Pedro. Pedro Martins, que comentou aqui esse desafio. Eu fiz, moleque. E se liga só no que aconteceu. E esperem pra vocês assistirem um outro desafio que tá muito mais engraçado também que esse. Vocês vão curtir muito. Ah, essa é a moça, né? Será que é a moça, né? Bora, passe logo. Vai, é um assalto. Vai. Passe logo, vá. Passe o celular. Bora, é um assalto. Você nunca foi assaltada, não? Foi? Hã? Você nunca foi assaltada na sua vida, não? Foi? Tchau. Então, é um assalto, né? Porque é uma salsicha que não é um assalto. Tô lhe assalçando com a salsicha mesmo, assaltando com a salsicha. Passe o telefone. Vai passar, não, né? Ou então tá bom, deixa pra lá, vai. É brincadeira, amor. Isso é uma pegadinha. Você tá querendo uma pegadinha ali. Aí, é um assalto, bora. É um assalto. Passa o telefone, bora. Passa o telefone, rapaz. Passa o telefone. Menino, você vai querer assaltar a gente mesmo? Vem cá, não vai assaltar. Vou assaltar você com essa salsicha, rapaz. Não mexe, não, hein? Não mexe, não, hein? Vou dar um tiro de salsicha, hein, rapaz. Vem cá, não vai assaltar. Vou dar um tiro de salsicha, hein? Não vou... Ó, não se mete, não, menino. Eu quero pegar o telefone. Vem cá, não vai assaltar. Cuidado, hein? Vem cá, não vai assaltar. Como assim, me dá meu brioca? Como assim? Você tá louca, rapaz? Ué, você não tá me assaltando? Rapaz, eu vou te dar um tiro de salsicha, rapaz. Vem cá, não assaltar, menino. Não, não, não. Vamos assaltar? Deixa eu pra lá, deixa eu pra lá. Você não ia me roubar? Não, deixa eu pra lá, deixa eu pra lá. Vai que... Você é turista, né? É, eu sou do Rio. Entendi. Essa parada. Não, deixa eu pra lá, deixa eu pra lá. Vou deixar... Quer a salsicha pra você? Quer? Não, não, não. Se fosse o brioca, Você nunca foi assaltado com a salsicha, né? Não, não. Poxa, você quer meu brioca pra quê, menina? Eu, hein? Eu, hein? Tudo que eu quiser. Eu, hein? Vai gostar. Eu não, tá doido? Vem cá, despedir. Despedir, então o quê? O quê? O brioca? Hã? O brioca? Para, menina. Vem cá, eu ia também me assaltar, me assaltar. Não, deixa eu pra lá, deixa eu pra lá. Vem cá, me assaltar. Deixa pra lá, cara. Vem cá, me roubar. Deixa pra lá, deixa pra lá. Pois é, e pra vocês que estavam esperando agora, o desafio mais esperado por vocês aqui. Usa o personagem Jéssica, aí chega nas garotas de programa e diz que é policial disfarçado. Mano, e eu fiz, eu fui lá e fiz de verdade, e olha só. E só pra deixar claro, depois que eu gravo a pegadinha e o desafio, eu falo pra pessoa que participou que é pegadinha, e aí fica tudo de boa. Então, velho, de verdade, clica no gostei e vamos assistir agora o desafio. Esse desafio ficou muito épico. Vamos lá. E aí, querida? E aí, quem é você? Não interessa, Sabinha, por quê? Tá querendo saber demais. Porque é que esse ponto aqui só ficam uns viados daqui, não pode ficar bicha nova aqui, não. Como assim que não pode? Não pode. Quem é você pra me tirar daqui? Sou Tainara Hoffman. E faz o quê, querida? O quê? É que eu que tomo conta das meninas aqui, que ajudam a olhar. Aham. E o que mais? E o que mais é que não tem cafetina e só fica as bichas daqui, as antigas. Que is antigas, querida? As antigas. Então quer dizer que as novas não pode? Não pode. Então vem me tirar, querida. Não, você é fobia, mas é muito abusada. Abusada por quê? É muito abusada. E aí, bicha? E aí? Tá fazendo o quê aqui, mulher, nesse ponto? Eu te pergunto o quê que você tá fazendo aqui, querida. Por quê? Você tá me perguntando. Porque aqui não chega bicha novata mais. Como assim não chega? Porque não pode descer mais. Como que não pode descer, viado? Lógico que não, que não pode descer mais e pronto, acabou. Vou ficar aqui. Vai guiando. Vai se adiantando, querida. Chego aqui e tomo conta do que eu... Você tá fazendo? Não quero nem saber, não preciso. Eu sei quem é você. Aí, ó, você é muito abusadinha. Você é uma taruíra, isso sim. E você é um calão com esse gato velho na cabeça, você é peruca, amiga? Você chama isso aí de peruca? Bicha, você tá querendo me ofender com isso. Vai levar essa peruca com água quente. Bicha, você tá querendo me ofender. Tá tomando muito chopp. Olha essa mal truncada. Ó a perna cabeluda, que nem de uma aranha. Bicha, é o seguinte. Parece uma barata. Eu vou te falar uma coisa. Se a senhora continuar me estraxando, eu tenho certeza que a senhora não vai... É, é de rinoclio? Ai, que amenosa, gente. Essa rua tá uó. E aí, bicha? Quem é você? Fala assim comigo. E aí, bicha, querida? Quem sou eu? E aí, bicha, da onde? Eu conheço você por acaso? Você sabe quem sou eu? Como assim? Natasha Caldeirão. E você sabe quem sou eu? Quem é você? Um viadinho, um pão com ovo. Policial? O que você tá fazendo aqui? Policial disfarçado, bonita. Mentira. Encosta na parede. Encosta e abre as pernas, bonita. Arregaça as pernas, querida, que eu vou te revistar. Levanta a mão na parede. É o que que tá acontecendo? Bota a mão na parede. É o que que tá acontecendo? Levanta lá em cima, tá? Que eu vou te revistar. É o que que tá acontecendo? Eu vou te revistar todinha. Abre esse cu. Arregaça. Ei, quem é você? Cadê sua carteira? Tá onde? Que carteira? Sua carteira, meu amor, de policial, tá onde? Como assim? Cadê sua carteira, meu amor, de policial? Vai me tirar mesmo daqui? Vou te tirar, mas você tá duvidando. Não, não tô duvidando. Você tá duvidando? Assim, bonita, eu não tô duvidando. Mas assim, bicha nenhum encosta em mim também, não. Você quer ver eu te tirar daqui, viado? Você quer ver? Sai, sai, é pegadinha. Vai, sai daqui. É pegadinha, câmera escondida ali, ó. Calma assim, você adiantando. Sai, você adiantando. Não, eu não vou sair. Vai, vai, viado, vai. Eu não vou. Vai, você adiantando. Vai, viado, vai, você adiantando. Vai, viado. Como assim? Cadê sua arma? Tá onde? Quem é você, meu amor, que vem aqui na rua e tá dando uma de internet policial? Quem é você? Falar assim comigo. É uma pegadinha. Mirela, corre aqui! Clica no joinha aí embaixo, se inscreve no canal. A gente tem vídeos novos todas as quartas de domingo, às 20 horas, aqui no canal Mix Reynald. Onde você vê Mix espalhado, galera, lembra sempre do canal Mix Reynald, tá ligado? Ó, clica no link pra comprar mãozinha pra você trollar seus amigos. Tamo junto, é nóis. Valeu, a gente se vê no próximo vídeo. Um mega beijo pra vocês e tchau, galera.